E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson, do podcast Pipoca Ágil. Tudo tranquilo com vocês? A parada é o seguinte, nós temos um programa novo aqui na ADN do Pipoca Ágil, com o meu com-host aqui, Bruno Ferreira. Conta pra gente aí, Bonapreira. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Bruno Ferreira, a gente tá aqui no novo programa do Pipoca Ágil, na Daily, né? Então, a gente tá, pra você que tá ouvindo aqui agora, a gente tá nesse terceiro episódio, terceiro programa. Então, falando um pouquinho do da Daily, a ideia foi da gente abordar as situações do nosso dia-a-dia, né? Do dia-a-dia que a gente já viveu ou que a gente já ouviu, né? Meu e do Ibson aí. Então, essas coisas bem pequenas, assim, a gente falar de um tema, de um assunto. Então, vai ser uma coisa totalmente abstrata, né? A gente até brinca que a gente vai tá falando de empresas aleatórias. Então, pode ser coisas que eu vi, pode ser coisas que o Ibson viveu, igual eu falei. No futuro, a gente vai abrir uma caixinha aqui pras pessoas mandarem alguns relatos absurdos delas, porque, assim, hoje a gente vê no LinkedIn, vê um monte de lugar, né? Todo mundo, ai, agilidade e tal. Mas, cara, quem é empregado, bate teu ponto e começa a trabalhar, a gente vê que o buraco é mais embaixo, você tem um leão por dia ali pra poder matar, você vai lidar com pessoas e pessoas são difíceis, são simples, a gente tem pouco processo, né? Muito mais relação e relação das pessoas, a gente sabe como é que é. A gente vai tá passando por coisas o tempo inteiro. Então, é legal pra quem tá se envolvendo na agilidade, pra quem tá começando mesmo, entrando na carreira, entender que você vai passar por perrengues também e você tem que saber lidar com isso, porque é isso que vai te fazer um diferencial de ser um bom profissional na agilidade ou um profissional que fez sua certificação, nada quanto a certificação, mas que não tem uma experiência de vivência que muda muito, né? Então, vamos por esse episódio aqui, né, Ibson? Vamos falar um pouquinho como é que tá esse... O episódio de hoje é um assunto de hoje, vamos lá. O item de hoje, né, é a galera que não sabe trabalhar em equipe, tá? E é normal isso, a beça... Cara, eu... Pra ter uma ideia, cara, eu trabalhei numa equipe, todo mundo era novo, ninguém se conhecia, e todo mundo foi pro Miro. Aí uma... O integrante da equipe falou, nossa, que legal, tá todo mundo trabalhando junto. Falei, bem-vindo ao Mundo Ágil. Entendeu? Já viu como é que é o lance? Já viu como é que a pessoa, o camarada era, né? Falei, que legal, tá todo mundo, a gente vai trabalhar tudo junto aqui. Cara, foi a primeira reunião, assim, que foi mostrada no Miro. Falei, caramba, cara, e é justamente isso que, às vezes, as pessoas não dizem, não falam, né? E a gente vai estar todo mundo junto, tá? Fazendo sempre na agilidade, né? Como no episódio passado, né, sobre responsabilidade, cara, responsabilidade é de todo mundo ali, né? Todo mundo ali tá junto, querendo se ajudar, se você tiver alguma dificuldade, não. Mas tem gente que não sabe trabalhar em equipe, cara. Acha que é... Eu equipe, eu faço a minha tarefa e acabou, não preciso falar com ninguém, não preciso perguntar pra ninguém, tá? Não precisa fazer nada, né? É, esse é o primeiro caso. O segundo caso, pra depois que você entrar nos teus causos, né, é quando você entra numa equipe, tá? Essa equipe, ela é dividida em duas e três partes imensas, né? Porque o projeto é grandão e você tem mais de uma equipe, né? Então, você tem três POs, quatro POs, né? Quatro SMs, a equipe é grande, quase 50 pessoas, papá, papá. E você, quando entrou nesse projeto, já estava rodando. Só que as pessoas, elas simplesmente não abrem, né? Pra você, o que aconteceu nas sprints passadas. Aí eu lembro muito bem que um colega meu falava assim, pô, Ibsen, eu entrei com o PO, né, num projeto desse formato. O PO que já estava lá não me procurava. Ele não queria saber de mim, cara. Ele falando comigo. Eu tinha que estar correndo atrás do cara. Cara, eu falei com ele assim, cara, eu acho que na minha situação, como eu já vivenciei, pô, chegou um PO novo, cara, cara, junta comigo aí, cara. Tudo que eu fizer, você vai escutar. Você vai estar junto comigo. Exatamente. Entendeu? Então, pô, eu estou fazendo, desenvolvendo um diagrama de processo, tá? Do que é o projeto em si, qual a parte vocês vão pegar. Cara, vem comigo. Fica quietinho aí, pode perguntar. Quietinho que eu digo assim. Fica tranquilo. Então, tem gente que é incomodado, cara. Não, não, deixa eu fazer aqui. Aí depois eu mostro. Podia estar construindo junto, né? Podia, podia. Eu acho que uma das coisas... Cara, eu já passei por isso também, até recente. Não vou falar até de mim, que é recente. Que é bem isso, assim. Cara, eu já vi cenários diferentes dessa mesma coisa. Da pessoa que está acostumada a resolver tudo. E aí eu vou falar de PO, vou falando de PO aí, hein? Sim, sim. Hoje eu gostei um pouquinho aí. Da pessoa que ela quer resolver tudo. Ela acha que ela vai entrar em todas as reuniões sozinha. E ela vai lá, vai discutir, vai negociar, vai fazer tudo sozinha. E aí depois só vai trazer para entregar. E só que isso é um problema. Por quê? Porque você tira a visão do time do que está sendo feito. Entendeu? Então, assim, talvez a pessoa ache um pouquinho que a gente vai se intrometer no trabalho dela. Talvez ela não vai ser, não vai brilhar, né? A gente fala assim, ah, as pessoas não vão brilhar. Isso é uma discussão também do que é brilhar, né? Eu acho que as pessoas têm essa insegurança também, né? Do tipo, você falando, eu estou tentando fazer o contrapeso, mas defendendo um pouquinho, né? Você reparou isso, né? Mas eu tento, é o nosso papel é tentar olhar para não criticar. Sim. Mas ao mesmo tempo, cara, tem pessoas que passam da linha. Eu falo, Jesus, assim, por favor, eu preciso te ajudar, cara. Como é que eu vou ter, eu como SM, como é que eu vou conseguir te ajudar a tirar impedimento? A ter uma visão diferente do que está acontecendo numa reunião para a gente poder conversar. Cara, olha só, vamos tentar levar essa reunião para esse caminho aqui? Porque eu não preciso falar nada. Eu sempre falo, cara, me coloque em todas as reuniões. Pode ser que nem todas eu vou participar, mas pelo menos eu tenho o cheiro do que está acontecendo para, se alguém me perguntar, eu não estou ali voando, né? Eu não estou ali, isso é o cara, o escrumacho de prateleira que eu brinco, né? Que é o cara que fica na prateleira ali, olhando. Ah, está aqui. Ah, está ali. Não. Ele tem que se resolver sozinho, né? E eu já peguei um cenário igual que você falou, que a pessoa não queria, não queria saber de mim. Eu entrei ali, tipo assim, para que ele está aqui? Eu não, meu mundo é esse aqui, eu controlo o meu mundo. É tipo assim, é o controle. A gente falava que era squad de uma pessoa só, né? Então, controlava aquilo ali tudo e tal. Mas... E é legal que nem tudo você vai conseguir. É aquilo que a gente estava falando nos episódios passados. Depende das pessoas também. A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. A gente orienta, se a pessoa também não faz, aí já cai para a gestão lá. Cara, tem um colega meu, camarada Eduardo Castro, ele dá um curso de PO, Lean Iro, muito bacana, de Brasília. Um grande abraço para você, meu camarada. Para Deus que ele fale assim, Ibson, agilidade não é para todo mundo, não. Você trabalha com ágil não é para todo mundo, porque como a gente está ligando... Sempre estou falando isso, que eu acho que é muito ligado a pessoas, porque você tem que ser colaborativo, tem que ser um cara comunicativo. E um item que depois, lá na frente, a gente vai falar também, em outros episódios, vai ser justamente o cara abrir a câmera, né? Um negócio meio assim, meio bobo, mas tem muito a ver. E aí tem que respeitar também, tem vários pontos aí que... Exatamente, pode forçar, né? Na Daily, do Pipoca, a gente está tentando fazer, não uma coisa... É, olha, tem que ser dessa forma... Não, a gente está contando o que acontece, é. O que acontece, cara? Por exemplo, eu tive um projeto que simplesmente eram dois P.O.s em que o SM falou... P.O.s, eu não quero que vocês se comuniquem, mas não falou para mim, falou para o outro P.O. Olha o lance. Que loucura! Então, cara, por exemplo, eu tinha que apresentar um... Esqueci... Descobre. Depois do Descobre, a gente fez aquele documento e tudo, mas quando eu fui ver, eu fui procurar o outro P.O. para a gente harmonizar, ou botar o todo, ou sincronizar as nossas informações e o formato. Cara, a pessoa estava até quase acabando o, vamos dizer assim, o relatório, a apresentação dela. O cara não me chamou, tá? Falou, olha só, vamos... Por quê? Depois, mais tarde, eu fiquei sabendo, né? O SM, esse SM, foi mandado embora, por N motivos, e uma das coisas era isso, que me confessou, pô, eu fui proibido de falar contigo. Falei, caramba, cara, nós estamos na mesma empresa, mesmo projeto, eu ia apresentar alguma coisa em planilha que o Celso estava pensando, e você fez no Miro, naquela plataforma de compartilhamento de apresentação, cara. Pô, eu sem querer entrei no Miro, eu vi você mexer ali, e quando eu fui falar com você, eu falei, o que é que é? Ah, estou botando o Backlack. Falei, cara, eu ia justamente combinar com você, por que você está fazendo? Ah, não, porque pediram... Aí depois eu fiquei sabendo, pediram para não falar com você. Cara, eu achei um absurdo isso, cara. Então, a pessoa não sabe trabalhar em equipe, entendeu? Não sabe que tem que formatar com a galera, tem que combinar antes. Uma outra coisa também, Bruno, é não fazer pré-review. Quando eu falo não fazer pré-review, porque chega na hora, o P.O., ele mostra as histórias sem ter mostrado, conversado com a galera, cara. O cara faz o trabalho dele quietinho, na dele, não pede uma opinião de algum desenvolvedor, o próprio SM, não, ele fala histórias. Ele não fez, na verdade, ele não fez refinamento, né? Sim, perfeito. Porque se ele tivesse feito refinamento, na review, os caras iam saber minimamente o que... Não, aí o que que acontece? Chega na... O que que aconteceu, cara? Chegou na review com... Na review, não, na planning com o cliente. Ah, planning, tá. Desculpa, na planning com o cliente... Pra planning, desculpa. Na planning com o cliente junto, na hora de votar, fazer o poker planning, ele botou lá em cima e criticou. Não, mas isso aí tem que cortar. Cara, isso é um vexame pra frente do cliente. Então, essa história tem que... Os caras começaram a meter malho, né? Ah, essas histórias estão muito grandes, papai, cara, na frente do cliente. Aí eu falei, galera, não pode ser assim, cara, tem que fazer uma pré-planning, tá? Não é pré-review, não. Pré-planning, tá? Pra gente, tá? Não adianta você estar fechado no seu casulo, né? Não trabalhar em equipe, né? Não fazer o refinamento com os outros, pegar, tá legal. É viável, tecnicamente, isso ou não? Coisas desse tipo. Mas toca aí, Hugo. Cara, eu acho que, assim, combinando com o que você tá falando, eu acho que o maior desafio que a gente tem como agilista é, de fato, o trabalho em equipe, cara. Sim. Porque eu vejo o trabalho em equipe, quando a gente fala trabalho em equipe, ele é um macro. Porque aí, quando você começa, o que é trabalho em equipe? Aí você começa, responsabilidade, transparência, isso, colaboração. Você vai criando raízes ali pro trabalho em equipe, ele surja, né? Eu acho que o maior desafio, cara, da agilidade é pra minha equipe. Cara, aconteceu outro caos, né? Que é o seguinte, cara. Eu cheguei numa equipe há um tempão atrás, naquela equipe, naquela projeto antigo, e que eu era o terceiro PO, aí eu cheguei pro segundo PO, vem cá. E aí, como é que a gente faz? Eu tava refinando mais ou menos com ele ali, né? O cara falou assim, olha só, dá um papo no... Eu queria saber quais eram os campos. E ele falou assim, dá um papo lá no Líder Técnico, da nossa empresa, da antiga empresa. Quando eu fui conversar com o cara, o cara me deu uma bronca. Pô, mas eu falei que não ia comigo. Eu falei, peraí. Aí, qual era o esquema ali, cara? O cara do Líder Técnico tava trabalhando com os taking notes, tava trabalhando pra empresa. É aquele cara que pega tudo. O Líder Técnico pega tudo. A resposta que eu queria desse cara pra Cibson é só, não é comigo, você tem que ter que falar de tal. Só isso. Mas o cara me deu uma bronca. Pô, mas pode ser tudo comigo. Eu até fiquei assim, cara. Desculpa, eu não quero ser um cara perturbador, né? Queria saber, ela só queria saber se você sabe ou não sabe. Por onde eu vou começar? Cibson, você pode fazer o seguinte, ó. Dá mais dez minutos, daqui a pouco eu mando pra tia. Você simplesmente pode... Pergunta pro fulano de tal, que é melhor. Eu falei, cara, eu vim do segundo PO e ele falou que era pra falar contigo. Pô, mas não é assim? Cara, eu falei, caramba. Olha o estresse. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas, assim, você sente que quando você passou por isso, você sente que as pessoas estão um pouco inseguras de trabalhar em equipe? Eu já reparei isso, sabia? Sim. Porque uma coisa você trabalha na equipe e outra coisa, tipo assim, parece que pra algumas pessoas, trabalhar em equipe é ela não mostrar o trabalho delas. E talvez elas se sintam inseguras, sabe? Sim. De que não é mais só ela que importa. Parece que é isso. Não é só ela que importa. É o time que importa. Eu sempre falo isso, cara. Cara, eu não vou ficar falando que o fulaninho de tal fez, que o fulaninho de tal... Não, o time fez. Ah, mas aí como é que fica? Não, todo mundo brilha todos os dias, cara. Todo mundo. Todo mundo faz o seu em algum momento e vai ser com o time que ele vai chegar lá. Se ele for sozinho, esquece. Ele não vai. E aí, cara, você vai ter suas particularidades de reconhecimento. Talvez esse formato incomode muita gente que tá acostumada com o waterfall, que tá vindo como, cara, não, eu tenho que me destacar. O que as pessoas falam, né, eu tenho que me destacar, todo mundo tem que me destacar. Só que é um formato diferente. Até mesmo pro gerente de projetos que virou um Scrum Master, parar, tirar a mão do time, cara. Você não é... Ou o cara que é técnico que virou Scrum Master também, ou virou pior, ele falou assim, cara, eu não executo mais. Daqui pra frente, agora, eu vou ter que... O meu trabalho é diferente. Eu vou ter que me apresentar de uma forma diferente. Não vai ser mais no miúdo que eu tô fazendo. Agora é de um outro formato. Eu preciso trabalhar em equipe. E aí, assim, particularmente, eu entendi... Eu era um cara muito mais técnico, que executava muito, que tava muito mostrando a atividade. Quando eu comecei a ir pro SM, eu senti uma dificuldade muito grande. De falar, cara, como é que as pessoas vão entender que eu tô trabalhando, sabe? Tipo, maturo, sabe? E hoje em dia, não. As pessoas falam de você quando você tá, de fato, fazendo um bom trabalho. Quando você tá ajudando, isso vai chegar em alguém, mas não pelo teu trabalho em específico, que alguém tá olhando, mas porque você ajudou as pessoas. É assim que você vai crescer. Nossa, eu fui filósofo aqui agora. É, foi, foi. A gente tá muito ligado em métrica, né, cara? É, cara. Tem que ser pouco, né? É. E vem cá, como é que é o time box da gente? Chegou? Cara, ó, bateu 15 aqui, finalizou a dele, já apresentou o que a gente precisa apresentar aqui agora, próximo dia de dele aí, tá? E aí, galera, valeu. Muito obrigado pela presença da galera aí, né? Quem tá escutando direitinho. E vai ter muitos outros itens da nossa dele e do Pipocageu. Beleza, Bruno? Isso aí, cara. Valeu, Ibsen. Valeu, galera. Até o próximo episódio e até. Valeu, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri